O cantor Sidney Magal passou mal durante um show em São Paulo. A gente vai falar sobre o estado de saúde dele, tá? Ele já está bem, ele estava fazendo um show em São José dos Campos quando começou a passar mal, quase uma hora depois do início do show. O cantor recebeu atendimento médico no palco por pressão alta após uma grande sequência de show. Ah, mas logo depois ele ficou bem, acalmou a plateia, mesmo tendo melhorado, a equipe achou melhor que o show não continuasse. Então ele cantou os hits mais famosos da carreira atrás do palco pra não correr nenhum risco. Olha só o momento em que ele está atrás do palco dando essa informação pro público, para a plateia que estava no show. Eita, o videozinho não chegou, Sá. Pera aí, a gente vai dar um jeito no vídeo aqui. Mas ontem, inclusive, todo mundo que estava no show se preocupou. A gente acabou de falar de pressão alta ali tendo o show mesmo. depois de uma hora já cantando. Ele se sentiu mal, viu, Fred? Ele estava no palco ali, cantando, né? E de repente ele sentiu uma tontura, se sentiu mal. Ele tropeçou num banquinho que tinha na estrutura do palco, sentou nesse banquinho e pediu socorro médico. Ele foi atendido. Depois ele foi pro hospital. Agora há pouco ele gravou um vídeo nas redes sociais falando pros fãs que está tudo bem. Olha só, a gente tem um vídeo, inclusive, lá dele passando mal. Cadê o vídeo dele passando mal primeiro? Estou parado tomando medicamento aqui pra pressão normalizar e pra mostrar pra vocês que tudo está bem, inclusive o meu sangue. E eu vou mostrar que o meu sangue ferve por você. Meu sangue ferve por você. Olha só, ele gravou. Ele gravou, não. Ele fez um vídeo, colocou nas redes sociais dele, inclusive falando um pouquinho disso, né, Sá? Sim, ele foi para o hospital, está sendo medicado e ele já disse que está tudo bem, né, mas que realmente ele precisou desse atendimento, ele ficou preocupado, né? Ele pensou assim, não, eu tenho realmente o que me cuidar. E já está tudo bem com ele, já mostrou nas redes sociais. Bom demais. Força aí, meu irmão.